Jogamos na terça, empatamos com o São Lourenço jogando em casa, nem tão em casa assim que era em Brasília Mas resultado previsível, o Santos se classificou para a fase de grupo da Libertadores Teve um golaço do Marcos Leonardo, teve outro golaço do Pará, depois eles empataram Mas quem se importa, porque amanhã já tem jogo do Campeonato Paulista contra a Ponte Preta Depois domingo tem jogo de novo do Campeonato Paulista, depois terça de novo tem jogo da Copa Libertadores Meu Deus do céu, é jogo atrás de jogo e o Santos tem time para jogar as duas? Não sei Mas vai jogar com o time titular na sexta, depois na reserva domingo, ou seria o titular na sexta, o reserva no domingo? Tanto faz, olha só, nós ganhamos e vamos continuar ganhando tudo que é jogo que aparecer Porque tem time aí que também joga de preto e branco, esse time aí, não paulista, não digo que já somaram os pontinhos Mas olha, está com cara de rebaixamento no Campeonato Brasileiro Ah, esse ano o time de Itaquera não escapa, anotem o que eu estou falando Final do ano, vai ter queda sim senhor E o Santos vai ser tetra da Libertadores Vai para cima dele, Santos É garotinho, e vai entender esse futebol, hein O Coringão quando ameaça jogar bem, perde E quando joga mal, ganha, hein, vai entender, hein Contra a Ferroviária, o time até fez um bom primeiro tempo ali Dominando as ações, bola na trave e foi recompensado por um gol ali do Camacho Depois de uma bela assistência do Luan Só que no segundo tempo, o time tirou o pé E contou com uma falha individual ali do Xavier para a Ferroviária empatar E no finalzinho, um petardo de fora da área do zagueiro da Ferroviária Sem chance para o Cássio 2x1 Ferroviária Mas fica aí o alento aí De um bom primeiro tempo E principalmente do Luan Que enquanto esteve na partida, jogou bem Está longe de ser o rei da América Mas quem sabe aí não pode ser aquele meia que o Mancini está procurando Então vai Corinthians, coisa linda do pai Que sexta-feira tem mais jogo, hein Vamos timão, vamos para cima Fui Agora você deixa comigo, Kleber Machado Olha quem veio, garotinho, para falar do tricolor Líder geral do Paulistão É isso aí, não é líder só do grupo B É líder geral do Paulistão E hoje teve mágicas dele Magic Crespo Ah, o meu treinador é mágico Escalou um time reserva E venceu Colocou o São Paulo no topo do Paulistão E quanta mágica ele fez no jogo, ó Vai contando Saiu perdendo ali um golzinho do Guarani Que o Miranda pôs a perna na bola A bola sobrou para o cara que enfiou o petardo e fez um a zero Mas deu tudo certo porque ainda no primeiro tempo Ele, Wellington, é isso aí O reserva do Reinaldo Não temos mais a Reinaldo dependência O Crespo colocou um outro lateral esquerdo para jogar Ele fez até gol, garotinho A primeira mágica do Crespo E aí nós viramos o jogo Com quem? Ai, meu Deus do céu Essa é uma mágica daquela Nem Copperfield fazia uma mágica dessa O Igor Gomes começou a jogada Tocou para o Lisieiro Você não ouviu errado, não É isso mesmo Igor Gomes Lisieiro que acionou o Galeano Ah, Diniz, era para o Galeano jogar Lembra, gente? Pedia para você Você não conseguia fazer isso O Galeano rolou para trás Igor Gomes fez gol, gente Ah, esse Crespo é mágico demais Tomamos o golzinho de empate Naquela bola Lembra que eu falei que o Miranda colocou a perna na bola e sobrou para o outro? Nessa ele tinha que ter colocado a perna na bola Para atirar para escanteio O Miranda deu ali uma titubeada O cara do Guarani fez o gol Mas não tem nada não Porque nós fizemos o gol da vitória com mais uma mágica Vitor Bueno, garotinho Vitor Bueno fez um gol Que deu a vitória para o São Paulo Quanta mágica É isso aí Magic Crespo Você é demais, garotinho Vamos, São Paulo Líder Geral do Paulistão Pega essa Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai Tá difícil, hein? Quatro dias, duas porradas Ai, Palmeiras O ano começou tão bem em 2021, né? Libertadores Copa do Brasil Agora duas cacetadas Ai, ai, ai Ai, ai, ai Gente do céu O que tá acontecendo com a gente? Não sabemos bater pênalti Apesar Agora nessa final Não fizemos o primeiro gol de pênalti Né? Vamos lá Fizemos 1x0 com um gol de pênalti Lá com o Rafael Veiga Que é o único Que sabe bater pênalti Daquela bagaça Daquele time Ai, depois tomamos um gol Logo de sequência Ai, os caras fizeram um contra-ataque Tava uma papa Ao nosso lado esquerdo Ali, esse jogo E nesse mesmo lado esquerdo Que o Selvinha aprontou Né, Selvinha? Você deu um chute lá nas costas Do rapaz Foi expulso E largou nós com Com um pouco jogador Aí, aos 49 do segundo tempo Os caras me achugou Com uma picudaça E leva o jogo Pra prorrogação E aí, nós já tá com o bico no couro Lá, assim Com a língua aqui, ó Não aguenta correr Atrás dos caras Dos caras com 11, gente Né? Aí, tem um pênalti pra dois Ai, meu Deus É um pênalti Pô, perdão Agora vocês Pô, porque nós vamos ser campeão Meu Deus Ah, Gustavo Gomes Você não, meu querido Ai, ai, ai Errou o pênalti Mantei um feio, gente Ai E aí, depois Os caras tiveram um expulso Agora vai, agora vai Não é que não é Vai pros pênaltis E faz aquele serviço De novo Palmeiras Eu tava feliz, viu Mas agora Já tá doendo Ai, ai, ai E o Paulista Como é que vai ser Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu voltei Só pra lembrar de uma coisa O próximo adversário Do São Paulo É esse aí, ó O vice-campeão Da Supercopa do Brasil E o vice-campeão Da Recopa E a sorte É que pode até Empatar com o Tricolor Na sexta-feira Que não tem pênalti Viu, Parmeira Próxima deles No Rock Deu Avante palestra Dois da Língua do Pai 2 A A Transcrição e Legendas Pedro Negri